Olá, Faitano! Olha só, mais um bloco pra gente trabalhar aí com a matéria de arquivologia, onde nós temos aqui um dos núcleos mais importantes dentro do universo da gestão documental. Então a gente vê o que é a gestão documental, que é todo o conjunto de atividades e procedimentos que você tem dividido em três fases, dentro da fase de produção, dentro da fase do uso de fé e fato que você tem nos documentos e a fase de destinação, dentro da qual existe a avaliação dos documentos. E é exatamente dentro desse ponto que a gente vai articular alguns elementos básicos. Ao fazer a destinação de documentos, o que a gente vai precisar olhar pra poder dizer pra onde e como eu vou tratar esses documentos. Então, lembrar, a gestão documental é algo que ocorre no arquivo corrente e no arquivo intermediário. Arquivo permanente eu não falo em gestão documental. Lá é outros conceitos que nós vamos articular. Aqui, dentro do corrente intermediário, onde a gente tem o chamado processo de gestão documental. E aí, durante o processo de avaliar os documentos, você tem aí toda a essência, né, todo o princípio da proveniência que vai dizer pra você o que vai compor o seu arranjo, né, o seu fundo. E dentro desse fundo, como eu vou organizar esses documentos internamente, eu tenho lá o princípio da organicidade, da ordem original. Então tem esses elementos básicos que vão dizer pra você como organizar a ideia geral. Não é nem a ordem do elemento, mas a organização geral da coisa, seguindo os princípios. Bom, mas quando eu vou dizer que um documento vai fazer parte do meu conjunto de arquivos? Quando esse documento está sendo utilizado, foi criado, produzido, em função da atividade, do exercício da minha instituição. Então é nesse momento que eu sei, é um documento de arquivo. Então, nesse caso, nós estamos aí atribuindo um valor a esse documento. Se ele é um documento de arquivo, quer dizer que ele foi criado em razão da função, em uma atividade. E aí entra justamente esse conceito de valor primário para o documento. Em suma, falando em termos gerais, o documento vai assumir o valor primário e o valor secundário. Isso vem lá das prerrogativas básicas do nosso pai, basicamente, que é o Schellenberg, que traz os conceitos efetivos, que foi a sua sugestão, toda a sua recomendação. Existem algumas formas que variam disso. Então fica atento com as bancas. Por quê? Tem banca que não vai dizer pra você, olha, valor primário e valor secundário. Porque não existe uma regra dizendo, olha, tem que ser assim. Mesma coisa como se fala arquivo corrente, intermediário ou permanente. Não existe essa nomenclatura como regra e tem que ser essa a nomenclatura. Existem outras, outros sinônimos. A gente usa como referência a lei, que traz esses argumentos primário, valor secundário, valor corrente, o arquivo corrente, o arquivo intermediário. Isso aí são termos que você tem na lei, por isso que a gente acaba usando com mais afinco. Mas a bibliografia traz outras terminologias pra inventar também algumas coisas novas. Então, um valor primário. Ele é o nome mais comum e é um valor primário aquele documento que foi criado, que tem uma função administrativa. E talvez seja uma das expressões que você vai encontrar também com muita frequência na prova. Dentre essas três colocações básicas do arquivo que tem valor primário, falar que um documento tem valor primário quando? Quando ele tem alguma necessidade de uso para a instituição. Quando ele tem realmente um valor administrativo. Então ele serve para a instituição poder executar o procedimento, pra realizar alguma tarefa. Então eu tenho essa carência, eu preciso desse documento. Então ele tem um valor primário. Esse documento, posso estar usando ele constantemente ou usar pouco. Mas desde que ele tenha uso necessário dentro de um prazo e tudo mais, eu digo que esse documento tem um valor primário. Ou também chamado valor administrativo. O que nós podemos destacar e enfatizar aqui é documentos que têm aspecto legal. Por exemplo, o próprio texto de uma lei. A lei em si, ela também consiste em um documento. Então ele, esse documento de arquivo, ele tendo um aspecto legal, ele também tem valor primário. Enquanto eu usá-lo. E aí é que está um ponto importante. Ah, mas a lei depois de um tempo ela pode ser revogada. Sim, mas ela no seu histórico, quando você acessa lá o site do Planalto, você vê que, ah, tá o texto original e ele está lá taxado, indicando pra você que estava aquilo contendo no texto original e que alguma outra lei, algum decreto, algo do gênero, foi lá e revogou aquele artigo, aquela lei como um todo e assim por diante. Então você tem aí um registro. E aí que está um ponto. Então a gente está falando de um documento de arquivo, ele teve o seu aspecto legal. De modo similar, os documentos que têm a necessidade fiscal, de provar aí, mostrar ao físico tudo aquilo que está acontecendo. Isso tanto instituição pública quanto instituição privada. Vale lembrar que documentos privados também podem ser tratados como documentos de interesse público. E uma vez assim designados, vão seguir as normas do que a gente está trabalhando aqui. Então documentos com valor administrativo são tratados como documentos de valor primário. Esse aqui é o mais tranquilo, não tem tanto problema de choque de nomes que as bancas utilizam. Você fala, ah, um valor legal, um valor fiscal, ok. Agora olha o problema quando a gente chega no valor secundário. Bom, um valor secundário, um documento ele pode ter os dois valores? Sim, eu posso ter um documento e esse valor tem valor primário e tem valor secundário. Normalmente ele acaba sendo já concebido dessa forma. Seja o valor primário, que eu estou usando ele, mas eu já sei que lá no fundo, lá no final, eu vou ter que guardar esse arquivo permanentemente. E aí é que está o fator de decisão. Para poder dizer se um documento vai ser guardado eternamente dentro da instituição, isso eternamente, entre aspas, né, a gente sabe da vida útil dos materiais que vão aí sendo deteriorados com o tempo, mas a função da arquivologia é prolongar isso o máximo possível, que esse material ele mantenha-se aí o maior tempo possível preservado, conservado dentro aí do seu arquivo. Então a gente vai olhar justamente para isso. Um documento ele vai ser guardado eternamente quando ele tem um valor secundário. E o que é esse valor secundário? Via de regra são aqueles documentos que tem aí o aspecto probatório. Mas você falou aqui valor legal e valor probatório. Lembre-se, tenho lá os conceitos, os princípios de um arquivo, dizendo que todo arquivo é único, a questão da veracidade do arquivo é outra história, mas eu tenho autenticidade, eu tenho um valor legal que o documento possui. Agora, entenda, o valor legal, quando a gente fala assim, olha, ele tem valor legal, é porque eu estou usando ele para alguma ação direta. Então a questão legal dele é de uso, então por isso a ação primária. Agora quando eu venho aqui e digo valor probatório, é mais no intuito de uma estrutura histórico probatória. Então pensa assim, essa palavrinha aqui é muito importante. A ideia é de um documento que tem um aspecto mais histórico. Eu preciso guardá-lo, não vou usá-lo para exercício de alguma atividade, no máximo para ter uma inspiração. Fala, naquela época tomaram essa atitude e aí está lá no documento dizendo o que fizeram. Então se eu estou consultando esse documento para poder ver, tem um caso parecido, não estou fazendo alusão direto a ele e dizendo, ó, tem que fazer assim, 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 não. Estou usando como uma referência, como uma pesquisa, uma consulta. É essa a ideia desse valor histórico que você tem no valor secundário do documento. Ou seja, ele está ali, serve como prova, olha, aconteceu tal coisa, está aqui, ó, documentação, foi feito todo o trâmite necessário e eu tenho a documentação para provar o que aconteceu. Ponto. É essa a fidelidade dele. E quando eles trazem informativo, também é esse informativo no aspecto histórico. Aqui vem aquela pegadinha, que basicamente está no texto de lei, muita gente não lê texto de lei, fica o alerta aí, leia o texto de lei. Um documento, ele pode assumir valor cultural, pode assumir valor cultural, mas não é a finalidade de um arquivo ter valor cultural. Quem tem finalidade, propósito cultural, são as bibliotecas, são os museus. O nosso conjunto de documentos de arquivo, ele tem a finalidade histórica, via de regra, provar algo historicamente. Claro que, dependendo do que ele está apresentando para você, isso pode remeter a algo cultural para o país, para a instituição, ou algo do gênero. Então, o documento, ele pode assumir o aspecto cultural, mas não é para essa finalidade que um arquivo ou um documento de arquivo é criado. Fique atento a isso. Então, a essência de valores informativos. Então, muito cuidado com essa referência, né? Vai ver alguns exercícios que vão trabalhar com isso. Então, a primeira ideia é valor primário e secundário. Pode ser que você encontre algumas questões em prova que vão fazer algumas menções a nomes distintos, como, por exemplo, falar em documento que tenha valor permanente vital, falar em documento que tenha valor permanente ou temporários. É possível que apresente esses termos, sim. São outros nomes aí utilizados para a ideia de prioridade, né, do seu documento. Mas, entenda, falar que é permanente, quer dizer que ele tem um valor secundário, porque essa palavrinha permanente está fazendo lá a ideia de guarda permanente, dizendo que esse documento vai ser guardado para uma estrutura longínqua. Ou seja, guarda eternamente. Já vou pensar assim. Então, o vital é aquele que tem uma carência essencial, que a instituição precisa realmente dele, e o permanente é aquele que não é tão vital, não tem essa essência vital, mas também precisa ser guardado ao longo do tempo. Agora, temporário já está dizendo, opa, esse documento, eu estou usando ele, mas ao final do uso não vou precisar mantê-lo por muito tempo. Então, a ideia é de um aspecto temporário. Via de regra, o que você vai encontrar é valor primário, secundário, falar em termos históricos, falar em termos administrativos. Mas, podem ser mencionados esses outros três nomezinhos aí, em termos de valores de documentos. Ok. Agora, para trabalhar com o seu conjunto de arquivos, nós temos vários recursos, várias ferramentas. E quando a gente está dentro da gestão documental, lembre-se, arquivo corrente e arquivo intermediário. Você tem algumas ferramentas, normalmente chamadas de instrumentos da gestão documental. Mais especificamente, você tem esses instrumentos sendo utilizados aí, dentro da destinação. E normalmente, você vai ver referência bibliográfica, dizendo, olha, são instrumentos de destinação. E aí, vão aparecer lá para você, olha, com a tabela de temporalidade. E aí, vão listar ou o plano de destinação ou a lista de eliminação como instrumentos de destinação de documentos. Então, você tem aí a essência falando nas fases da gestão documental. O que é de destinação? Ah, estão dentro da fase de destinação. Mas você sabe que na fase de destinação tem uma avaliação. E aí que entra o uso mais pontual destes instrumentos. Bom, então, vamos generalizar aí e ver quais são esses instrumentos. Nós temos o código de classificação, que vai estar intimamente ligado à tabela de temporalidade. Também chamada tabela de temporalidade de documentos. Então, a ideia da sigla TTD pode ser usada aí pela banca. Então, a TTD, está falando tabela de temporalidade de documentos. E a PDD, está falando plano de destinação de documentos. Então, como mencionado, podem ser apresentados como instrumentos de gestão documental e instrumentos de destinação. Ok. Principalmente a tabela de temporalidade. Vamos olhar para esses dois em primeira mão. São os dois aqui com maior relativa quantidade de questões que você tem em prova. Plano de destinação, lista de eliminação, acabam aparecendo com uma frequência menor. Elas, de um modo geral, têm muito mais presença em provas específicas da área de arquivologia. Mas você também tem nas suas provas tradicionais. Então, essas duas, código de classificação e tabela de temporalidade, por que elas estão intimamente ligadas? O que elas trazem para a gente de elementos funcionais? Primeiro, quando a gente fala em código de classificação. Código de classificação é um procedimento que vai ser realizado para poder trabalhar com a tabela de temporalidade. É uma organização que você tem no seu documento. Como que ela vai funcionar? Via de regra, você vai ter uma comissão. Essa comissão vai ser formada, comissão de avaliação de documentos, ela é para a atividade fim, porque a atividade meio, quem vai montar isso, código de classificação, a tabela de temporalidade, é o próprio arquivo nacional. Então, falou em atividade meio, principalmente em termos de executivo, onde você vai trabalhar mais com essa essência, já está pronto. Ah, você tem um padrão. Claro que na hora de organizar o seu arranjo, vai ser diferente em cada instituição, porque cada arranjo tem a sua estrutura orgânica. Então, lembre-se, eu posso ter uma regra padronizada para classificação de documentos da atividade meio, porém, cada instituição vai ter o seu arranjo distintamente uma da outra, por conta da sua essência orgânica. Tranquilo? Agora, a classificação. Bom, quando eu falo na classificação e na tabela de temporalidade, eu também tenho que pensar na atividade fim. E aí, eu vou precisar compor um grupo multidisciplinar dentro da instituição e que vai montar esse código de classificação e a tabela de temporalidade e vai se submeter para uma aprovação. Sim, eu preciso que um órgão que esteja hierarquicamente acima, dentro da esfera de competência, ele vá lá e diga, olha, realmente, esse código de classificação que vocês montaram, tá ok, pode seguir em frente, pode utilizar. Não, peraí, vamos fazer um ajuste aqui, separar determinada coisa. Por exemplo, você tem aí no seu material um recorte, um pedacinho só, na tabela de temporalidade da PRF, por exemplo. Então, eu coloquei ela ali e nela você também vai constatar esses elementos aqui que são os códigos de classificação. Mas cuidado, ali você tem a tabela, o código de classificação em si eu não apresentei para você porque senão vai ficar muito extenso. A essência dele é, ele vai montar uma codificação. Aqui eu peguei já com base no que você tem na sua tabela, mas pega lá, 100. O 100 é uma categoria maior. Aí eu vou lá, 101, 102, 120, 200, 300. Então, eu vou separar por categorias. Basicamente, numeração, cada número não é uma sequência, exatamente. São separações. Então, se eu pegar lá o 100, eu tô falando de um grupo maior. Se eu falar 110, eu tô falando de um subgrupo. Ah, se eu falar em 120, seria um outro subgrupo do grupo 100. Nesse sentido que você tem isso. E aí, depois, ainda, a segmentação dos subpedaços. Na verdade, o código de classificação vai dividir em séries, sessões. Então, ele vai ter uma quantidade de divisões de acordo com a sua necessidade. O que vai escolher essas divisões, vai determinar, é essa comissão que vai fazer essa avaliação. Ok? Então, montou isso. O que ela vai colocar? Ela coloca lá, por exemplo, o código 100 e vai dizer, olha, 121. No 121, vai um série de documentos relativos à segurança orgânica. Então, legal, seja orgânica, que tá falando da atividade fina, né? Você tá falando do exercício da função. Aí, o 121.1 fala do controle de acesso a ambientes que estão com acesso restrito. Ok? O 121.2 já vai falar da prevenção do envasamento de informações e assim por diante. Então, eu tenho aqui a divisão. Você tem várias categorias. E lá dentro desse código de classificação, é literalmente uma listona. Onde que eu tenho o código, o título que você tem ali, que seria o assunto que a gente vai abordar. E a descrição de quais são os documentos, natureza de documentos, que se enquadram dentro desta classificação. Claro que você vai perceber, pô, mas aí eu tenho que saber qual é o código pra poder ir lá e confirmar esse documento ali dentro. Não é uma coisa muito prática de se encontrar a referência. Por isso que, ao final, existe um índice. Então, normalmente, ao final lá do código de classificação, você tem um índice onde que diz, olha, documento tal. Documento tal, ele vai estar vinculado ao código tal. Então, ele faz essa relação à estrutura de um documento e qual o código que ele vai se enquadrar dentro do código de classificação. E aí, você vai verificar lá no começo, né, dentro do código, onde que tem o assunto e a descrição dos documentos que se enquadram ali. Mas, basicamente, eu acho que o índice é a ferramenta mais prática pra você encontrar esses documentos. Claro que, antes disso, alguém precisou montar a tabela, né, os códigos. Tendo os códigos, agora nós vamos para a tabela de temporalidade. E observe que os códigos de classificação, eles não vão dizer pra você os tempos ainda. Quem vai montar tempo, destinação, é a tabela de temporalidade. Então, mas pra que serve essa tabela de temporalidade? Em essência, a tabela de temporalidade, ela vai estar vinculada ao processo de avaliação de documentos. Então, é aqui que você tem. Agora, olha uma palavrinha perigosa que as provas utilizam. Pela definição da própria tabela de temporalidade. Quando você olha a definição, no comecinho dela, tá lá. Instrumento arquivístico resultante do processo de avaliação. Pois é, mas não é que ela resulta, não é o resultado final, depois de ter avaliado os documentos. Você, primeiro, vai montar o código de classificação. Com ele, você monta a tabela de temporalidade, onde nela vão ser estabelecidos os prazos, tudo definidinho, bonitinho. E você vai usar ela como instrumento de destinação de documentos. Pra que você pegue o documento, olhe pro documento e fale, olha, esse documento, de acordo com a tabela de temporalidade, tem que jogar fora. Então, ela é o instrumento que você vai utilizar. Mas por que ele fala que é um resultante do processo de avaliação? É porque eu preciso que a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos constitua esta tabela. Construa ela, monte a tabelinha. E pra montar, ela teve que avaliar. Olha, documentos desse código aqui, dessa categoria. São documentos que preciso guardar por tanto tempo? Que tipo, esse documento, como que eu vou trabalhar com ele? Então, por isso que ela é resultante da avaliação. Então, o primeiro passo é montar a tabela. A tabela, ela se torna um instrumento que você vai poder pegar o documento depois e fazer o apontamento direto. Claro que existem etapas. Você não vai eliminar o documento de cara. Vamos por partes. Primeiro, estabelecemos a tabela de temporalidade, temos ela agora em mãos. E aí você tem o exemplo da tabela de temporalidade da Polícia Rodoviária Federal. Onde que, em essência, vamos olhar para os seus campos. Então, você tem lá o campo Código, o campo Assunto, o prazo, que vai ser o prazo tanto para a fase corrente como para a fase intermediária. Então, você tem os dois ali listados na tabela. Necessariamente vão aparecer os dois na sua tabela, mesmo que você não vá ter prazo em determinada fase de arquivamento. A destinação final e algumas observações. Essa é a sua tabela. Então, você tem aí Código, Assunto, Prazo, Destinação e Observações. Vamos lá. Código. Esse código e o assunto vem direto lá do seu código de classificação. Então, ele vai extrair direto aquele código. E qual é o assunto, o tópico que você tem lá daquele código de classificação? Sem problemas. E aí, para cada um daqueles, você vai ter aqui os prazos de guarda. Então, a comissão vai definir. Olha, na fase corrente, os documentos que estão lá do Código 121.31, que referem-se à candidatura de um indivíduo a servidor. Legal. Candidato a servidor. Eu vou guardar os documentos desse cara no arquivo corrente por cinco anos. E depois? Depois, passados cinco anos, esses documentos vão para o arquivo intermediário. Onde vão permanecer por mais noventa e cinco anos. Ok. E depois que passou esses cem anos? Ou seja, ficou cinco lá, mais noventa e cinco aqui. Fechou os cem anos. Passados os cem anos, eu vou lá. Qual que é o destino desse documento? Eu vou eliminar esse documento, jogar fora. Por quê? Porque alguém disse que eu posso jogar fora. Não é algo que eu precise guardar. Porque não é necessário ter para fim de prova a documentação do candidato. Eu preciso ter a relação de quem eram os funcionários. Ou seja, aquela lista de quadro de funcionários, essa é uma documentação que tem a necessidade de ser guardada permanentemente, inclusive. Então, opa, alguém foi lá e definiu legalmente ou pela atividade de e-mail, por exemplo. O cara que é servidor, ele vai ter que guardar isso aqui permanentemente, só indicando que ele serviu. Agora, os documentos dele, pessoais, não tem por que guardar por mais tempo. Por quê? Bom, aí vem cada instituição. Não nos cabe fazer essa análise na prova. O que nos interessa é entender a tabela. Eu vou ter o código, vou ter o assunto, e aí vou definir o prazo. Mas não é você que define. É aquela comissão. Você apenas vai pegar o documento na mão e falar, ó, esse documento aqui é tal. Tá. Esse documento está listado diretamente na tabela de temporalidade? Não com esse nome, não com essa tipologia documental. Então, você olha lá no índice do código de classificação. No índice do código de classificação, você vai provavelmente achar aquele documento. Ah, legal, tá aí dizendo que ele entra na categoria tal. Então, eu venho aqui e olho essa categoria. Essa tabela de temporalidade, muitas vezes, também traz o finalzinho dela. Essa mesma listagem do índice que consta lá no código de classificação. Pra facilitar a vida, realmente, do servidor que vai utilizar. Então, eu vou só olhar e falar, ó, esse documento, tem aqui a data de criação dele, vou carimbar, ó, data tal, ele vai ser transferido para o arquivo intermediário. Aí, depois, data tal, ele tem que ser levado para a eliminação. Aí, vai ter todo o trâmite de eliminação que a gente vai estudar ainda. Então, o que a gente vai observar? Primeiro, código assunto não tem muito o que mexer, porque vem lá do código de classificação. Prazos de guarda. Via de regra, os prazos de guarda vão ser estabelecidos em anos. Então, pode estar ali mencionado, né, 5 anos, ou ter só o número 5. E você, via de regra, vai entender. Ah, se tem o 5, são 5 anos. Mas, existe uma exceção aqui ainda. Pode encontrar aqui situações do tipo condicionadas. Então, prazo de regra em anos, ou ela pode ser condicionada. O que é esse condicionada? Simplesmente dizendo assim, uma lei, por exemplo. Enquanto a lei vigora, ela permanece no arquivo corrente. A partir do momento que ela perde o seu vigor, ela fica mais 2 anos, ou já sai direto pro arquivo intermediário. Então, aí vai de acordo com a análise de cada coisa. Só podemos entender isso. O prazo. Vai ser o prazo em anos, ou ele pode estar condicionado a uma situação. Enquanto valer, até que determinado processo seja resolvido, até que determinada ação seja desenrolada. É isso que você precisa ver. Então, eu tenho esse prazo, tanto no corrente quanto no intermediário. Você vai notar, principalmente aí no exemplo que você tem, eu busquei justamente esse fragmento da tabela de temporalidade, que mostrasse isso pra você, que em alguns lugares eu não tenho prazo. Tá lá o risquinho. Então, eu tenho lá 5 anos, por exemplo, no arquivo corrente, ou algo condicionado, e aí eu tenho aqui na fase intermediário um risquinho. Tá dizendo que eu não tenho que guardar esse arquivo dentro do meu arquivo intermediário. Então, esse documento não vai para o arquivo intermediário. Ué, mas tá aqui. 5 anos, por exemplo, no corrente, risquinho. Significa que passou 5 anos, cumpriu o prazo dentro do arquivo corrente, a minha destinação vai ser qual? Aí eu vou olhar. Passou 5 anos, eu vou eliminar, ou pode ser jogado direto lá no arquivo permanente. Então, isso aqui é basicamente a essência do que a gente vai ver, que é o ciclo de vida dos documentos, estabelecido pela tabela de temporalidade. Então, prazo em anos, condicionado, posso ter o prazo aqui no arquivo corrente e não ter aqui dentro do arquivo intermediário, só o risquinho ali, e depois eu vou avaliar a destinação final. Mas, com relação ao prazo, quem estabelece esses prazos? O prazo, ele vai ser estabelecido pela questão de uso. Eu uso com frequência durante 2 anos, depois eu não uso com muita frequência. Então, se você usa com frequência pelos 2 primeiros anos de vida do documento, guarda ele por 2 primeiros anos no arquivo corrente. Vai usar menos, mas pode ainda precisar, pode ainda usar, então guarda no arquivo intermediário. Além disso, eu tenho que respeitar os prazos estabelecidos pela lei, ou seja, quais são aquelas regras que dizem assim, olha, esse documento, ele tem que ser guardado em sigilo. Se está em sigilo, ele vai estar aqui dentro. Eu não posso colocar um documento classificado como sigiloso dentro do arquivo permanente. Eu vou antes, tenho que desclassificar, aí beleza, foi desclassificado. Mas, na forma de documento sigiloso, não pode ir para o arquivo permanente. Então, vai estar aqui, cumprindo o prazo de guarda, por determinações legais, seja aí o caso da lei de acesso à informação, pelo grau de sigilo, ou outras necessidades, documento que fala aí de informações pessoais, a exemplo aqui, ó, do candidato. Informações pessoais, se você for olhar lá na lei, são 100 anos. Não bateu 100 anos aqui? Verdade, bateu 100 anos ali. Então, é nesse aspecto, tem que cumprir esse prazo legal. Claro que aqui também entra a questão de previdência, entre outros elementos. Aí vem algumas normas que dizem, olha, tais documentos precisam ficar ali dentro. Além disso, existe ali a referência àqueles documentos que podem ser novamente mencionados, ou seja, documentos que podem ser retomados a um processo. Você fala, ó, tem tal documento que tá lá, tá dentro da fase intermediária. Mas, estando no corrente ou no intermediário, tem valor primário. O valor primário é o que diz que vai permanecer aqui. E é com base nisso que você vai ter a construção dessa tabela temporalidade. Mas, tendo a tabela pronta, você só tem que fazer isso, olhar o documento, qual que é, e conforme ela tá estabelecendo pra gente. Mas, a gente tem que ter essa noção. Fase corrente intermediária, tem valor primário, os prazos vão estar em anos, podem ser condicionados, e se eu vou tirar daqui, quer dizer que perdeu o valor primário. E aí, eu vou olhar para a destinação. Não tendo valor primário e não tendo valor secundário, a destinação é a eliminação. Ou seja, aqueles documentos que foram destituídos de valor, tem como destinação final a eliminação. E desde que tenha cumprido os prazos de guarda. Então, destituído de valor, prazo de guarda cumprido, eu vou eliminar. Agora, cumpri os prazos de guarda, não tem mais valor primário, porém tem valor secundário, a minha destinação é a guarda permanente. Então, guarda permanente é a destinação que eu tenho para documentos que tem um valor secundário. Ou seja, aqueles que tem aí o aspecto permanente, permanente vital, aqueles que realmente vão precisar ser guardados eternamente na instituição. E aí, as observações ficam quanto a detalhes como acondicionamento, se vai levar, quando não vai. Então, são algumas observações que carecem mais para a instituição. Para nós, o que nem nos interessa, principalmente, é entender o prazo de guarda, qual a sua relação com os períodos, com as fases do arquivo, as idades e a destinação final. Lembre-se, destinação final é eliminação ou guarda permanente. Não existe aqui, por exemplo, transferência, nada do gênero. É somente essas duas opções. Tranquilo? Vamos treinar um pouquinho? Olha o nosso exercício ali. Com relação à arquivologia, julgue o item que se segue. A aplicação da tabela de temporalidade é feita para todos os documentos de arquivo, independente do suporte documental. Ora, quando vão avaliar os documentos, olha uma característica importante aqui que a gente precisa destacar. Deixa eu pegar aqui a canetinha, tá lá. Vou pegar o marca-texto nesse caso. Todos os documentos de arquivo. Por que esses caras são de extrema importância? Uma vez que ele diz para você que são documentos de arquivo, sim, eu vou ter que fazer o tratamento desses na avaliação e na destinação. Como assim? Porque ele já disse que são documentos. Lembre-se que nem toda a documentação produzida pela instituição comporá o seu conjunto, o seu fundo arquivístico. Vai compor a sua estrutura. Mas a ideia é, uma vez que compõe, ele vai estar dizendo como ele mencionou na questão. Compondo o seu fundo de arquivo, tenho que avaliar, sim. E vou aplicar, portanto, a tabela de temporalidade, que é o principal instrumento da avaliação e destinação de documentos. Correta a questão. Próxima questão. Com relação à arquivologia, julgue o item que se segue. A unidade utilizada para estabelecer na tabela de temporalidade o tempo de permanência dos documentos na fase intermediária é em anos? Sim, é o ano. Correta a questão. Tranquilinha. Próxima. Os documentos relativos às atividades FIM serão avaliados e selecionados de acordo com as tabelas de temporalidade e destinação aprovadas pelo Arquivo Nacional. Cuidado. Você tem a destinação de atividade MEIO e atividade FIM. Atividade MEIO, a própria tabela já foi concebida de fora da instituição e foi meio que, tipo, empurrada para a sua instituição. Agora, a atividade FIM, você tem a composição dessa avaliação toda envolvendo indivíduos da sua instituição. Porém, mesmo eles tendo desenvolvido, ela precisa ser avaliada pela entidade competente. Portanto, sim, vai ter essa menção à aprovação do Arquivo Nacional. Correta a questão. Próxima. No plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos, a área MEIO e a área FIM, em vez de falar atividade MEIO e atividade FIM, fala área MEIO e área FIM. Desenvolvido pelo Arquivo Público do Estado, Mato Grosso do Sul, tá, tá falando do Arquivo do Estado. Importante fazer essa referência. A classe 800. O que é essa classe? Lá dá a estrutura do Código de Classificação. É destinada à área de segurança pública, Justiça e Direitos Humanos. Sobre o plano de classificação de documentos e tabela de temporalidade e destinação de documentos e arquivos, marque verdadeiro e falso para as afirmativas a seguir. A tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo. Por meio de códigos pré-definidos, viabiliza a recuperação de arquivos? Não. Você não vai usar a tabela para recuperar arquivos. A tabela de temporalidade vai te dizer a destinação e o prazo de guarda. Uma vez definido que foi eliminado, você não consegue recuperar esse documento. Então, falso esse primeiro item. Olha o próximo. Código de Classificação de Documentos facilita as atividades, como avaliação, seleção, eliminação, transferência, recolhimento e acesso. Ora, uma vez que eu tenho aquele código, definindo ali a classe, subclasse, série, sequência, tudo mais que você tem, fica muito mais fácil encontrar e dizer, olha, esse documento é um documento que tem relativa importância ou não. Sim, fica muito mais fácil a gestão documental. Então, ele é um instrumento facilitador para a gestão documental? Sim. Correto esse item. Olha o próximo. A tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo auxilia na definição da organização física dos documentos. Cuidado! A tabela de temporalidade e destinação, né, que tá falando da mesma referência aqui, auxilia na definição da organização física. Ela auxilia o arranjo de documentos, dizendo quando que eu vou mandar para determinado lugar. Mas ela não vai mexer na parte física, dizendo, ó, o documento tem que estar nessa ordem, né, vem esse aqui, depois esse, depois esse. Não, a ordem não. Então, falso. Esse item, olha o próximo. Tabela de temporalidade e destinação de documentos. O arquivo determina a validade dos documentos durante o seu ciclo de vida. A validade aqui é uma expressãozinha bem perigosa, mas é o prazo de guarda, né? Quanto tempo ele vai ficar válido, quanto tempo ele vai permanecer ali dentro no arquivo corrente, quanto tempo ele vai permanecer no arquivo intermediário ou não permanecer ali, né, caso já tenha uma destinação antecipada ao arquivo intermediário. Então, correto. Eu tenho essa validade, né, palavrinha perigosa aí. Olha o último item. O código de classificação de documentos estabelece os critérios para eliminação dos documentos. Cuidado, não é o código de classificação que estabelece critérios. Quem estabelece critério é a própria natureza do documento, para dizer se ele é um documento que vai ser guardado ou não com base em seus valores. Se é um valor primário, tem função administrativa, vai estar ali necessariamente na fase corrente e intermediária tendo valor primário. Se ele não tem mais valor primário e tem valor secundário, eu vou ter guardado no arquivo permanente. Se não tem nenhum e cumpriu os prazos de guarda, então eu vou eliminar o documento. Mas não é o código de classificação que vai trazer essa definição. Portanto, falso esse item. Segue lá a alternativa correta. Portanto, a alternativa B. Nessa questãozinha, veja que as questões que envolvem tabela temporalidade, elas vão argumentar aí na sua essência, exatamente no uso e nos seus campos básicos. Entender ela, você vai perceber que você entende o núcleo e a essência do ciclo vital de documentos, que é parte, componente aí da gestão documental. Ok? Ficamos por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho